Fala pessoal, estamos aqui diretamente de Dublin, do aeroporto, com destino a Paris. Realizar nossos sonhos, estamos muito animados e acabados, né? Ao mesmo tempo. Estamos aqui desde cedo, mas vai dar certo. Beleza, chegando lá a gente vai mostrar para vocês como que é essa linda Paris. Fala pessoal, estamos aqui. Fala pessoal, estamos aqui na Torre. Primeira vez a gente vendo assim tão de perto e é um sentimento assim indescritível, né? Nosso sonho, o meu sonho principalmente, conhecer Paris, conhecer a Torre Eiffel. Só que aqui a gente trabalha com a realidade. Estamos nós, a Torre e o tanto de gente. Gente, o vídeo vai mostrar para vocês o tanto de gente que tem aqui. Estamos aqui no hotel, nos preparando para mais um passeio aqui em Paris. Mostrar um pouco aqui da vista do hotel para vocês. Estamos saindo aqui do hotel. O hotel fica bem localizado, fica bem no centro de Paris. O nome do hotel é aquele ali, ó. Uma das coisas que a gente gostou aqui de ficar nesse hotel, hospedados nesse hotel, é que ele é bem perto aqui da Torre Eiffel e ele é perto também do Arco do Triunfo. Na verdade, ele fica no meio entre os dois. E ele tem um supermercado muito perto, a mais ou menos 100 metros só, que é o Carrefour. Inclusive, nesse Carrefour, a gente comprou água de um litro e meio por 20 centos. Muito barato. Muito barato. Mais barato que a Irlanda, gente. É, a gente já achava a água da Irlanda barata, agora aqui a gente ficou impressionado. A polícia acabou de verificar as nossas mochilas e bolsas. Falando em francês, né? Como se a gente entendesse. Eu sorry, it's your bag. É, nós tentamos passar por ali, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então, tá tendo um evento político. Estamos chegando aqui próximo ao Arco do Triunfo. E aí O Arco do Triunfo Paris é uma cidade bastante turística, então você acaba ouvindo vários idiomas por onde você anda e você acaba vendo várias nacionalidades também. Para você acessar o Arco do Triunfo, existem vários túneis que dão para as avenidas, por exemplo, o que a gente está, ele dá para essa avenida aqui, a Avenue des Champs-Elysées, que é a principal avenida, e aquele outro acesso ali é para a Avenue de la Grande Armée. E aqui é a fila para comprar os tickets. Nesse momento estamos aqui tentando entrar aqui no Arco do Triunfo. A ideia é subir lá em cima. Ingressos na mão, vamos lá então. O ingresso custou 13 euros por pessoa e você tem direito a fazer uma atividade física. Chegando aqui no Arco do Triunfo, na parte superior, tem essas máquinas aqui de fazer moedas. Então você pode fazer moeda do Arco do Triunfo ou da Torre Eiffel. Eu, como sou fã da Torre, vou fazer da Torre. Olha, não deu para ver quase nada da imagem da moeda, mas ela fica mais ou menos igual está aí essa imagem na máquina. E aí a gente achou que tinha terminado as escadas, mas tem mais um pouquinho. E aqui dentro nós temos uma maquete também. E agora nós vamos lá no terraço. É uma cidade planejada, eu não lembro quem planejou e nem que ano foi. Mas é uma cidade planejada, dá para perceber, né? É uma cidade muito bonita e a gente está achando maravilhosa. Peraí, peraí. Ainda bem que tem o Google para ajudar a gente, né? E quem vê essa cidade tão bonita hoje pode não imaginar que ela foi praticamente reconstruída na segunda metade do século XIX. Ela passou por um projeto de reforma urbana lançado pelo imperador Napoleão III e colocado em prática pelo barão Hausmann entre os anos de 1852 e 1870. O Arco do Triumfo foi construído em comemoração das vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Inaugurado em 1836, ele deve ter engravado os nomes de 128 batalhas e 558 generais. Nós estávamos lá em cima do Arco, onde a gente estava vendo a Champs-Elysées e agora nós estamos aqui embaixo. E o que você está achando do clima? Ah, está ótimo, né? Só que foi até difícil escolher roupa para trazer, porque de manhã está fazendo frio, a tarde está fazendo uns 18, 20 graus e de noite faz frio de novo. Mas a gente está achando o máximo, né? Curtir um solzinho aqui em Paris. Um acessório indispensável que não pode faltar aqui em Paris é a sua boina. Se por acaso você veio para Paris e esqueceu a boina, você pode comprar em qualquer lojinha. Tem aqui de todas as cores. Parece que ela está R$ 9,50. Eu já vi mais barato, viu gente? É que a gente está na Champs-Elysées. E também o chaveirinho da Torre Eiffel para levar de lembrança para os amigos. Aqui está R$ 1,50 ou R$ 10,10. Estamos no restaurante Bistrot des Champs, aqui na Champs-Elysées. E nós achamos os preços bem parecidos com o da Irlanda. E vamos mostrar para vocês o cardápio. Tem saladas, tem macarrão, tem carne com batata. Bem bacana aqui o cardápio. E os preços estão entre R$ 16,00 e R$ 26,00 o prato. Você lembra qual era o seu? Ravioli. Ravioli. Ok. Acabamos de almoçar. Estamos voltando para o hotel. Vamos voltar para vocês um pouco mais aqui da Champs-Elysées. Aqui próximo do Arco do Triunfo. E o que você está achando da viagem, Ana? Ah, estou gostando muito. É tão bonito quanto eu imaginava. Isso mesmo. Realmente. Tem muita gente que fala, ah, não, Paris não é o que eu imaginava. É sujo. Mas eu achei, assim, bonito. Achei muito bonito. Maravilhoso. Eu também. E é isso. Encerramos por aqui a primeira parte do nosso passeio em Paris. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.